O Brasil Timo 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 It's the same old song You gotta be somewhere sometime And it'll never let you fly It's like broken glass You get cut before you see it So open up your eyes You've got desire So let it out And you've got the power Stand up and shout Don't shout You've got wings of steel But they never really blew you And you only seem to cry You break the nail to the wheel Never really turn You know you've got to Want it all You've got desire So let it out You've got the power Stand up and shout So shout Shout Oh Oh You're not just unreflective So let the hype You're not just unreflective 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 Oi, stand up and shout Yeah, yeah Shout, let it out Stand and shout Let's just hold on Falling shout, 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 shout Leave it out, 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 out Stand up and shout Stand 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 and shout Let your soul out Let your soul out Let it out All alone Stand and shout Stand and shout Stand and shout Shout, 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 shout Yeah Stand and shout, 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 shout Amém Don't think about the darkness Or up in the sky Somewhere on a morning road Just waiting for you Those things it just should never be They're cutting off a spell So you can see home Dream evil The dark that you find Just come out of your mind Dream evil Take you away Don't go to the edge of rainbow Don't close your eyes Life is a chance to be real The truth is really lies Somewhere on a morning road Just waiting for you Those things it just should never be They're cutting off a spell So you can see Dream evil The dark that you find In the back of your mind Dream evil Dream evil That you can easily Don't talk Once you've noticed Nothing to see You can see There is not You can see Even interrupts If you lookingет Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?